Música E de volta a vos abraçar Ai, vos abraçar Isso mostra a fé A vida não é fácil quando se diz que o assunto aqui é crescer Mas eu vou assim mesmo na batalha porque eu tenho vontade de vencer Nunca nos falta a moral e Deus no comando porque todo o tropa tem fé Ai, o tropa tem fé Che o meu tropa, levanta-te e go o meu tropa Che o meu tropa, levanta-te e go o meu tropa Aqui mora ali e nunca falha Aqui mora ali e nunca falta A minha tropa é todo aquele que acorda logo a matina Não se cansa de estar na fila, da procura pra dar família Che mamãe não cansa de batalhar pra ter o que é teu Quando o assunto é crescer, não existe Julieta nem Romeo É só mostrar fé A vida não é fácil quando se diz que o assunto aqui é crescer Mas eu vou assim mesmo na batalha porque eu tenho vontade de vencer Nunca nos falta a moral e Deus no comando porque todo o tropa tem fé Ai, o tropa tem fé Che o meu tropa, levanta-te e go o meu tropa Che o meu tropa, levanta-te e go o meu tropa Aqui mora ali e nunca falha Aqui mora ali e nunca falta É só mostrar fé A vida não é fácil quando se diz que o assunto aqui é crescer Mas eu vou assim mesmo na batalha porque eu tenho vontade de vencer Nunca nos falta a moral e Deus no comando porque todo o tropa tem fé Ai, o tropa tem fé Che o meu tropa, levanta-te e go o meu tropa Che o meu tropa, levanta-te e go o meu tropa Aqui mora ali e nunca falha Aqui mora ali e nunca falta Eu, eu, eu Eu, eu, eu A CIDADE NO BRASIL